salve minha tropa do mundo mobile legends quem for novo no canal seja bem-vindo se inscreve ativa a notificação pra não tá perdendo mais live aí é copos gameplay e quem já é do canal já deixa aquele likezão pelo compartilhamento tamo junto rapaziada que me play de moscov certo aqui tem um maradona aqui ó trolou na paetena vai tentar carregar ele não sei se vai dar certo maradona é tudo de bom né cara é isso e aí 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 o que eu vou ter que fazer aqui rapaziada eu vou fazer a venta da natureza mano porque ela tem um link eu tenho um alto eu já fui corrompido e aí 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 eu e aí e aí e aí Pockear aqui, pegar bastante gold. Aproveitar ao máximo. Ele vai ultar. Ultou. Matei o Aldous. O Aldous veio na fome. Joguei ele na parede. Posso sair, fio. Ixi! Azeite também, ó. Azeite isso, mas não vai dar, não. Tentei usar o Disperse, que o Disperse dá um pouco de velocidade de movimento, tá ligado? Tá vendo? Mas tá bom, eu tô com 3 kills, já joguei o Fino. Todo mundo. E eu mudei. Balança o testinho que atingiu e vai atingir você. Enemy missing. Eita porra, eita porra, o Lingue se matou pela tua? Ata cá! Seu time destruiu uma torre! Todo mundo muda. E eu mudo. Um inimigo foi eliminado. O que existir e lutar é inútil. Um aliado abateu a Turtle. Um inimigo foi eliminado. Ia tentar pegar ele no arpão, velho. Eu já fui corrompido pelo abismo. O destino é tão injusto. Opa, paredinha. Esse cara não vai arrumar nada aqui, velho. Tocar ventos de natureza. Tem um batinete legal. Um inimigo foi eliminado. Double kill. Resistir o dano é inútil. Seu time destruiu uma torre. A morte é tranquila e agradável. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Não acertei ninguém. Eu já fui corrompido pelo abismo. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. A destino é tão injusto. A Turtle ressurgirá em breve. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi medido na plateira e acreditando com a gente que engolou e na mão de baixo. Eu quer começar a ir chamando de hauses outstanding demais mesmo. Forma a która de Inferno. Peguei o farm dele Tá passando mal Eita Uma paredinha Toma Tomou logo um tiro na nuvem Quem rolou no Seu time destruiu uma torre Um inimigo foi eliminado A lança do destino me atingiu e vai atingir a você O destino é um lado injusto O Lorde ressurgirá em breve Fazer o Confrontal pra ter um Donão Real O time destruiu uma torre E tem um sustain de mana também, fora a velocidade de movimento que dá também Vai, arpao Pegou na alice, mas a ult do Moskov não arranca muito dano não Eu acho que eles podiam buffar a ultimate dele Um aliado foi eliminado He, he, not bad He, he, not bad Aí não, né, bebê Opa, emocionou Pode vir, vem você também Vem, quer vir? Vem então Vai, vem, ó Ixi A lança do destino me atingiu e vai atingir você Quer fazer, né? Vai Fazer mal, ninguém tá ajudando Eu já fui corrompido pelo abismo Eu já fui corrompido pelo abismo Terminei Terminei Fazer fantasia carlada Depois eu puxo um O certo é fazer um corta cura né Seu time destruiu uma torre Seu time destruiu uma torre Um aliado foi eliminado Um inimigo foi eliminado Ixi Tá bom, logo uma lançada na orelha Você destruiu uma torre Vou dar GG ainda não, não quero Um aliado foi eliminado Um aliado abateu o log Ah, liquidado Morreu também Será que é GG? Eita, pera Comprei, tem errado Esse cara falou que o Aldous tá offline Acho que é GG, tropa Rapaziada, se você é novo no canal Se inscreve e ativa a notificação E já deixa o likezão, hein rapaziada Dá aquele compartilhamento Aquela força aí, tamo junto Acho que é GG Um inimigo foi eliminado Foi eliminado Foi eliminado Pegar um Redzinho aqui Com os inimigos Do lado de porco E aí Vamos ver E aí 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 Vamos lá. Você foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Ah, a Leser roubou minha equilíbrio, velho. Seu time destruiu uma torre. Um aliado foi eliminado. O inimigo está sanguinado. Well Play. Um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Está empatado. Tem um Kitter lá e um Kitter aqui. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Peguei. O inimigo foi eliminado. O Lorde ressurgirá em pé. Você foi eliminado. Que dano que eu dei nele. O inimigo foi eliminado. É isso aí, rapaziada. Deixa o likezão, meu parceiro. Se inscreve no canal. Ativa a notificação. E quem carregou o argentino? Quem carregou o Maradona? Quem? Quem? O Moscova. E é nóis, rapaziada. E é nóis, rapaziada. Deixa o like e se inscreve.